respondendo aqui o amigo Milton França a Milton França um abraço ele falou que comprou um osciloscópio desse aqui ó esse mesmo meu aqui e ele disse que não veio com essa ponteira com essa ponteira aqui pessoal já vou mostrar para vocês aqui mais detalhadamente para vocês entender deixa só eu procurar um cantinho aqui para mim ficar que tá uma bagunça aqui rapaz espera aí eu coloquei aqui as peças então tá aqui osciloscópio né um abraço para o irmão Elias Deus abençoe o senhor é bom então o Hamilton França é o seguinte ele comentou aí em um dos vídeos que ele comprou esse osciloscópio e veio com essa ponteira aqui então assim é quero falar para para todos os todos todos o pessoal aí que comprou essa que compra que quer comprar esse osciloscópio não compre só é a primeira versão que é o osciloscópio e vem essa ponteira então você tem que ter muito cuidado na hora de você fazer a compra porque deixa eu ver que essa mensagem essa imagem tá boa porque é o seguinte galera existe a versão Pro cara então a versão Pro é completo né o kitzinho completo vem a ponteira vem vem essa essas garrinhas aqui vai vir esse conectorzinho aqui que não lembro não me recordo agora no momento qualquer o nome dele né vem isso aqui e vai vir a ponteira é que isso aqui ó vem essa ponteira Zinho aqui para você fazer medições aí de alta tensão até mesmo aí você pode colocar na tomada da sua casa aí sendo 127 ou 220 volts ou até mais né 300 volts aí tensão alternada entendeu então o amigo aí fala para você o seguinte o Hamilton não pode ligar o seu osciloscópio só com essa ponteira em alta tensão vai estourar o seu aparelho né se você ligar vai estourar então se não me foi falhar a memória eu dei uma lida Zinho no manual e parece que eu não tô recordando muito bem mas parece que ele com esse essa pecinha aqui com essa com essas garrinhas parece que ele vai só até se é 50 ou é 100 volts cara mas eu não tô recordando muito bem então eu sugiro eu recomendo que não faça essa medições alta tensão só com esse aqui você vai estourar o seu osciloscópio então não faça isso tranquilo é então para você e medir alta tensão você vai pegar esse adaptador Zinho aqui ó você vai colocar ele colocar bem aqui no osciloscópio e aí tem um encaixezinho aqui ó aqui ó ó e deu um fechinho trequezinho um traque pronto então ele fica assim ele vem com isso aqui também olha que legal eu fiel vou chamar de fiel em vocês tem outro nome aí se vocês conhecem por outro nome e ele é assim ó ó essa tampinha aqui atrás para você é colocar ele deixa escorada assim na mesa tal para não arranhar uma formiguinha aqui vai falar aí aqui você levanta a tampinha e fica assim ó então cara fica um apoio muito top top mesmo então tá aí ó aí você vem aqui com a ponteira você vem com a essa ponteira aqui ó e você encaixa ele no osciloscópio você encaixa ele aqui ó e encaixar para vocês verem ver se eu consigo colocar aqui para vocês verem aqui ó ó você dá uma viradinha para cá tá vendo aí deixa eu aí ó e tem uma travazinha bem aqui ó eu tô com a mão só tá ruim de girar ele é mas é isso aí ó e como é tão ruim cara de fazer isso mas aqui é só uma demonstração então ele fica assim e você vai pegar aqui ó você vai pegar aqui o osciloscópio você vai ligar o seu osciloscópio segura por algum segundozinho ele liga a tela o pai tinha uma formiguinha chata aqui viu e aqui tá pronto já aí aqui mostrando aqui o todos os funcionalidades aqui na tela você vem aqui nesse botãozinho e não se vem aqui se muda aqui agora para x10 tá x1 né ó tá x1 e você muda aqui ó x10 e aí pronto x10 tá x10 agora tá pronto para você medir aí tensão alta tensão você vem aqui na ponteira ó ó observe que ele tá em x10 porque porque eu já coloquei em x10 aqui ó também na ponteira se ele tiver aqui x1 você tira daqui você coloca para cima entendeu e coloca para cima que vai fazer atenuação então aí aqui vai em um dos das extremidades aí não sei quer se você quer medir coloca lá você vem aqui já tem uma garrinha aqui também na pontinha ó ó e olha que legal ó beleza então é isso cara não sei se a imagem tá boa porque eu tô aqui debaixo a pé de manga gravando esse vídeo debaixo aqui no pé de manga eu tô aqui galera então tá manguinha deixa eu desligar ele aqui parece que esse osciloscópio ele tem um relézinho observe vai fazer um tec ó ó e aí é fichique então então o seguinte é e tá aí a dica para vocês aí comprou esse osciloscópio e cuidado compre ele na versão Pro né na versão Pro é o kitzinho completo porque a vez você compra ele lá na primeira opção lá e só vem isso aqui e aí você vai ter um gasto mais um gasto para comprar essa ponteirinha aqui nessa ponteirinha você não compra ela nem por vinte nem trinta reais é cara se for no Brasil se for no Brasil eu não sei quanto é que é mas vai sair mais caro ainda você compra no Brasil só a ponteirinha então você compra aí já o kit completo entendeu deixa eu tirar aqui ó e aqui ó E aí E aí tá aqui as coisinhas vou e eu vou guardar já né E aí E aí E aí E aí e aqui eu e grande essa ponteira já e aí 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 esse osciloscópio aqui muito bom é um osciloscópio portátilzinho Show de bola Desde que eu comprei ele Eu ainda não Não recarreguei Você recarrega por aqui Cadê? Aqui, ó Entrada USB Está vendo? Então aqui Tem uma entrada USB aqui Bem aqui, ó Entrada USB E aqui tem uns buraquinhos Acredito que seja É... Alguma luzinha Ah, interessante essa entrada agora Que eu estou percebendo, ó Desde o tempo que eu comprei Ele é para aquele tipo 5, né? C, sei lá como é que chama 5C, não sei Mas não é aquela entrada V8 Legal, cara Porque a entrada do meu celular já dá aqui, ó O cabo do meu celular já dá aqui, ó A mesma entrada do meu celular Então, pelo que eu vi aqui A bateria dele é muito Mas muito econômica E já faz tempo que eu comprei ele aí, né? Acho que já faz alguns meses Um, dois meses Acho que por aí E ele é 5V, 1A É o que é o aceitável, eu acho, né? E... Tem uma informaçãozinha aqui e tal E é isso aí, ó Tranquilo? Osciloscópio muito top Para você que quer Levar para algum lugar Por exemplo, né? Você quer ver aí O alternador do seu carro Como é que está sendo aí Os caras... Eu vejo os caras usando isso aqui, ó É o alternador de carro Coloca lá para ver lá Não sei muito bem lá Eu ainda não pesquisei Mas os caras usam Aquele menino lá Ele mostra mesmo lá Do canal Letra J E... Só que o osciloscópio dele É um ou outro osciloscópio Não é esse aqui, não Mas esse daqui É muito bom O preço Cabe no bolso Eu não estou recordando muito bem O que eu peguei Não sei se foi de 200 reais Foi cento e alguma coisa Nem lembro, cara Mas é muito bom O osciloscópio Eu recomendo que você compre Para você fazer aí Aferições aí No seu inversor Para você ver aí A... A forma de onda A frequência Tudo Do cycle Tudo ele mostra aqui Todas as informações Você vai ter aqui Na tela Do seu osciloscópio Tranquilo? Então eu gravei Mais esse vídeo aqui, galera Foi mais para responder O amigo aí O Hamilton França, né? Então não pode Ligar ele Com aquela ponteirinha lá Simplesinha Na rede E... Eu não recomendo Que você ligue Em nenhuma tensão Se você não tiver O devido conhecimento Não ligue Porque se ultrapassar Da tensão Permitida Da medição Sem o uso Da ponteira lá Que faz atenuação Ele vai queimar, cara Até mesmo Pode até explodir aí E tal Não sei Então Para mais segurança Para proteger O seu equipamento Para funcionar corretamente Você Tem que fazer Aferição com ele Com Essa ponteira aqui Ó Com essa aqui Tranquilo? Só essa Com essa ponteira aqui Você coloca na escala aí De X10 E você vem aqui No osciloscópio Também Coloca em X10 E aí Você vai Fazer os procedimentos aí Nos conforme Tranquilo? Então é isso aí Valeu Forte abraço Para todo mundo E até o próximo vídeo Valeu Fui Fui